Vou apresentar os nossos convidados. Vocês terão de 15 a 20 minutos para apresentar. E, ao fim, nós vamos abrir para as questões da nossa convidada, que desempenhará o papel de debate. E, por fim, a abriremos para um debate. Bem, seguindo a ordem de apresentação, eu passo a palavra para o Karim Enahar. O Karim, ele é da Universal of London, do SOAS, e vai discutir a securitização do espaço público no Egito, proibição de protestos e mudança nos padrões de policiamento. Na sequência, eu passo a palavra para o Fernando Brancoli, da UFJ, que vai apresentar leis anti-protesto político, estruturas de milícia e políticas de segurança no Rio de Janeiro de hoje, no Espelho do Oriente Médio, uma questão. Depois passarei a palavra para Lene Pires, aqui do INEAC, da UF, com apresentação, Decifra-me, ou te devore, as mobilizações políticas e as disputas pelo sentido das mudanças no Brasil. Na sequência, Christian Davis, do Black in Palestine for National Solidarity Program, Detroit, uma apresentação de Detroit, a Detroit, a Detroit, a Detroit, a Detroit, lições, desafios, lições para a organização transnacional. E, como já mencionei, Sharon, sempre, vai fazer desempenhar o papel de líder brasileiro, apresentando algumas questões ao fim das apresentações. Então, seguindo a ordem, eu passo a palavra para o Carinha Lennar, que gostaria de dizer, muito obrigada pela presença de todos vocês, é um prazer participar dessa mesa como moderadora. Aplausos Obrigado. 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 não é muito bom, é mais de português, eu que eu ia falar em português, não é muito simples, mas eu vou ter que ler em inglês, e eu não tenho que ler muito tempo. Eu não tenho que ler muito tempo, mas eu não tenho que ler em 7 copas de copho, então então eu posso falar muito rápido, então eu vou falar muito rápido, então eu vou falar muito rápido. Um, eu gostaria de começar a dizer meu gratidão ao meus colegas e hosts da Universidade de California Santa Barbara e da Universidade de Guilherme, por dar essa oportunidade de ser aqui em Rio, que é muito interessante para muitos países. Outer than all these países, também é muito interessante. E também, por isso, em este momento, no Brasil, um, 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 e, justamente, acontá-lo, ok, e a chance da notar chance do contexto, public expenditure, aqui no Harvard, este universitário, while esteja bem ocupada por seri movimentos, um, é muito meia expressar o qual que usamos ao que o sair da trying do 11 ou 12, no turno, é um, é um, com o posto agora. E, e, é, é um, que traz o que é a referência que estou com a falar agora, que eu estava falando sobre a protesto que foi com a revolução em São Paulo e Revolução em São Paulo e sobre o processo de mobilização que levou a revolução em Revolução e stayed with us for a couple of years dominated the political space in Egypt democracy is as well as demobilization that happened after that which was also a very adaptive process of demobilization and was the close of the closer to public space and accompanying increasing securitization and crisis violence, which leads to the situation we're in today, where private space is effectively, for all practical purposes, shut in Egypt in 2016. So I'll start, this PowerPoint is very brief, it's just got the legal framework, I'm using it as a background for a discussion about protest culture and policing, police response to the protest movements in Egypt between 1911 and 1916. So this is just to give you an idea of the legal framework that governs the usage of public space in Egypt. So before the revolution, we had two pieces of legislation that governed protests in Egypt. They both date to the colonial times, British colonialism. They were both passed, as we conclude, in the law from 1923, and these are the repressive pieces of legislation. We tend to have a very long lifetime, right, like changing governments tend to leave them alone. So we've had them after decolonization, after 1952, and up until and after the revolution. The law of 1914 was something, if you read it, it's a very interesting and funny text. It's very short, it's very brusque, it's not only legislation that attempts to govern or regulate or facilitate certainty. Protests is just meant to criminalize and ban protests. It's just a couple of, nothing about organization protests or even a process of notification and authorization. It's mostly introducing very serious criminal responsibility for people, obviously using very, very vague terms, participating in protests. So it had very conservation, for instance, there was an article that helped individuals, all individuals take a part in the protests, can be responsible, and the active violence occur in the context of the protests. And then there was, after the end of the, so this was past, this was during the First World War in Egypt, the British colony, and there was sort of something like martial law in place. After that, and after the revolution of 1919, and the new constitution, in 1913, another protest, though, this is, so the first one is protest and below, this is the, more of a protest, though, it was introduced with a few more details covering how protests should be organized, and covering the relationship between. So it acknowledges kind of that protest sometimes has to happen, and tries to very strictly control the relationship between these protesters and the Korean state. But the important thing about these two pieces of legislation is that a lot of people knew about them. Obviously, these were outdates, even though they remained in the post, they were outdates in this legislation. It believed in consciousness that most Egyptians before and during and after the revolution, Israel did not really exist. And the important thing as well is, before 1711, obviously we had, you know, there was mobilization, there was union activists and all kinds of different movements, not as big as the waves of mobilization was seen during and after the revolution. But the repression tended to be more extrajudicial, more intended to intimidate. because there were some, there were some cases of prostitution protestors, very, very other protestors. Most of the time, people were just detained for people long periods of time, and then it was under a vision, so we were living under a vision, so we were living under a vision, so that's how we lived in the last years. Lower. Lower? Okay, thank you. Maybe you should give me some links to offset the questions. Please. Now, and fast forward, we get to an important point, which is 2011, generally 2011. Obviously, there isn't really much time and space to kind of give you a brief about the evolution, but I'm sure a lot of people here get the impression that we've been following what is going on in Egypt from 2011, and so basically the moment, 2011 is the moment when the entire legal order became outdated and developed. Not just the protestors, obviously. We had a huge protest movement, brought down the government of the revolution in the very classical sense of right, taking to the street, police violence increases, obviously, in response to that extent. It's a sense of that government is closed down. Then what we have between 2011 and mid-2012 is a military-administered political transition, very, you know, appearance violent, political transition, that was quite precarious, but it did lead to an election and broke in June 2011, Egypt's first popular elected president, who was a member of the Muslim government. So, democratically elected presidents in power. That obviously brings a lot of conventional politics into the equation. This period is two years between January 2011 and 2012, maybe mid-2012, where politics in Egypt was characterized by three politics, three politics had to operate. And definitely, in response to the street politics, we started seeing incidents of police violence and increasing criminalization protest, so a lot more prosecution protestors. We had a couple of incidents where police response, police mostly used, up until 30,000 of the team mostly used nesting lethal weapons in response to this. So, there was a lot of tea and gas and a lot of shotgun payments. They would have used, obviously, we had famously, basically six days of protest, hundreds of thousands of protest, and extended trousers, being showered by tear gas, all the time, in a manner that was obviously, non-proportionate, not addictive, and about between 45 and 50 people could do these politics. This was a caring casual. Every few months would be big thoughts like that. And you have the number of casualties would be in 10s and 20s and 30s and 40s. Back then, it used to think of these as the worst kind of massacres in the city. We hadn't seen that report at least. But again, the police was facing an essential threat, or that's how they saw it. But the important thing is that between 711 and 713 police violence and the sparse attempts to prosecute protesters on the basis of the existing outdated legislation and other legislation, was not successful in curving demobilization. It really didn't stop. And it continues beyond the election of the June 712 of President Wilson. So, yeah, at the same time, the protest movement, and this is perhaps, and this is something that, I mean, this is a critique of the protest movement, and I applied for myself to say myself to be part of that protest movement, is that it remained almost exclusively a protest movement. It was unable during this U.A.S. to grow and adapt into something more and more a political protest, or at the same time, I mean, we still use protest as a tactic to assert power, unseeped problems, but at the same time, you were unable to take power, and if you can say it's a revolutionary movement, then taking power should be, I think, high up on your agenda. If you're unable to take power, then you should explore, you know, other means or within the existing political order. Protest should become just, I think, one-two among a wide array of two. And this is basically, I think, the biggest failure of the Egyptian protest movement, is that it failed to adapt. That led us to the situation very quickly, where, after a popular revolution, and after a democratic process, one point five years later, and having your first democratically elected president in God knows how long, then you have also a popular military coup in July 2013. So this brings me, I've kind of divided what I'm talking about, criminalization focus and protest politics in Egypt. I think that this, the last five years, has been divided into two years. From 2011 to June 2013, street politics dominated, street movements are extremely powerful, but the power is wailing. June, July 3rd, 2015, to be precise, is the date that many people happened, and then after that, increasing the securitization of public space, introducing new legislation, you've got any protest, very strict legislation, that's not just very strict, but they were irrelevant. Now, these new laws, they've changed, they've introduced the schools that are accepted by many people that protest is banned, or it's very difficult to, you know, you can get an authorization to protest, in very rare circumstances, because they're all fighting terrorism, right? So this is the third period. This is the second period, I'm sorry. after the marriage coup on July 2013. So we still have the two laws, the two colonial laws I've spoken about. And there were other relevant legislation that came, I don't think time would allow me to look at adjudication, but I'll try to keep this not very easy. But it's also important to know of the police act, which also is very important provisions for dealing in public assemblies, provisions that gave police forces very wide discretion in deploying police force to went protest. And again, very broad, and justification was very limited. In the police act, more than five people who present a threat to public security, then the police is allowed to use force that will be going up all the way to police force. But between Saudi Arabia, they used less lethal weapons in a very lethal manner, but still they had to, you know, this only happened, mostly happened outside of the Ministry of Interior, outside of what we call critical infrastructure. The streets were dominated by the protest movement. They were still a little bit, they're not very confident in using force to complete the protest. This change, obviously, you know, they're going to change in respect to the military group. But what I'm trying to, when I'm talking about the changing protest culture and legislation government protest after the military group, I want to try to complicate the discussion a little bit, because, I mean, Brazil obviously has a very best-hand experience with military, or a lot of Latin America with military groups. It's a big order, perhaps, but, you know, you guys are familiar with what happened with the military group. It's supposed to shut down. Protest is not a very good thing. Obviously, the military leaders, even when they pretend, which is what happened needed, they pretended that they were stepping in to prevent the civil war, and then they would hand over to a democratic-directed government, which they did, but it was, you know, it was still an issue, the democratic-directed government. It was still then, they didn't really hand, they really didn't transfer power. But what I, my attempt to complicate this a little bit is by looking at, people mostly look at, you know, at the military group as something that was just parachuted onto the political landscape, and then introduced all this securivizing and all these repressive measures. That doesn't, this change in the political culture and the protest culture, it doesn't really happen in the back. So I think it's very important to look at cross-truth factors that contribute from this, including the protest culture itself. Now, the protest movement, like I said, people were getting a bit tired. The vast population was getting a bit tired. At the same time, between December of 2012, I'm using December of 2012 because it's the moment the elected Islamist government tried to cross a very controversial constitution population. This is when we started seeing huge waves of protest against them. Very different, in the sense that it was characterized by a lot of protest encounter protests. You know, secular slash nationalists, using approximately terms obviously, versus Islamist protestors. Communified. For the first time, we started seeing death happening in protest. And immediately after the constitution declaration, there was big protests from both sides, both of them civilians, with an exchange of fire, 10 people died. In the social context of Egypt, this was unprecedented. And this obviously had, this was, had a massive effect on the public consciousness. When thinking about protest as a student, thinking about, you know, what's this transition? Where is it taking us to? This continued, this kind of like, increasing community violence and increasing sectarian struggle. Continued in 15-17-15, and it was an execution for the people to step in, claiming that they would only prevent this civil war from happening, and then, and then taking over power and never leaving, which is what happened. Well, it's very important also to look at the period. Again, even the military administration, as powerful as it is, they need popular legitimacy. And so, they spent the two months of July and August 2013, sort of experimenting with, you know, how much they can close public space, how much popular legitimacy they have. This period, this period, so the West community violence that Egypt has seen in the last five, six years. So, we've seen incidents of protests and counter-protests where about 53 people were killed. Civilian strike, 53 people were killed for about five weeks, all over the place, in Cairo, Alexandria, in other Egypt, some of it was in Afghanistan, some of it was just protestors against protestors. And again, you know, the interim military government at that point is still interim, didn't really intervene, and the police was reluctant to intervene. The police in Egypt doesn't mean it either has a mandate to protect. It doesn't think it's that this, you know, to keep the police and protect. But they use this. They allow this kind of communal violence to continue, so that when they step in with a very brutal force, they've got residency, based on the fact that they're bringing back stability. So, five, six weeks of unprecedented communal violence, of unprecedented instability, and there's a huge protest camp by the supporters of the house of the military government, which lasted about 14.4 days. And then, on the 14th August 7, 14, this is when the state, mostly police forces stepped in to pick up that the focus of the house president. Some of you may be familiar with that, but if you compare what we used to think about, assuming, six days, the police are garrisoned outside of the military and running tear gas and shotgun pellets, paying 45 people, this incident, they broke the progress and the number of deaths is somewhere around. If I'm using the meeting estimates, like 700, 800. Some estimates are higher than that, the government estimates are more. But that's tested one day. That happened in the ability one day, unprecedented, in the contemplative woman history of the region. After that, public space was effectively shot. It was very shortly after this that the new legal regime that we currently had. So, number 107 of the year 2013 was introduced. Yes. So, after that, police now reusing police forces. There were a couple of protests where they see police flying everywhere. Tear gas used to be a fixed problem. It was now we've missed the days when we were just talking about tear gas to try to cope. The law is not much more impressive than the order that goes, but it introduces a notification regime, which, though it is an humanised organisation say, is more of an authorisation regime. And the important thing that it's applied, you know, it's even abused by the police. But I think the most important, it was more important to the government to create that discourse, that impression that why the law protest is now banned, which is the impression most Egyptians have now. It didn't mean, the previous ones have come to the point. This is new, this is tied to the current of this current government. Now, end of 2017, in 2014, they have consolidated their power. The military leader, you know, stage directions and then become the power as an elected president and now he has a civilian suit, instead of a military suit. and, and, yeah, basically, we've come to a situation where, about two years, where protest politics dominated the public space movement. A lot of colleagues have that personal experience. We've been, you know, protest consisting of tens of thousands of people every Friday for that year. Today, um, today, the crash is really spectacular. we, it's very difficult to protest today in Egypt. So, I was just having a discussion with, with Amar yesterday when we went to that protest and he was talking about austerity measures being passed all over the world. Uh, but particularly then because of like, Brazil and Egypt because this is the context we're in. Um, and, and I was thinking about how, the austerity measures passed in Egypt today are extremely severe. No government was able to do that for the period of 20 years. Even the public, if the government were not able to do that. But, they were met with very little assistance because the public space is shut down. Now, what I want to, so, I'm, I'm, I'm finished off here, but conscious of the fact that this was meant to be intentionally being the, um, activists in school in Egypt and Black Lives Matter in the US and from Brazil and we kind of all learn to each other and inspire each other. when I think of, sure, it's very inspiring to be here and like I said, it makes me think of the subject, because they're very, um, blindly put this country here that is in the US. Um, we don't have that anymore in Egypt. So, it's important to think when, in, in, in mindful of you. I'm conscious of the fact also that my, I fully couldn't. I saw that title of his next, um, um, basically wondering whether what's happening in Brazil it was a mirror of the Middle East. Um, but there's one thing that's different in thinking of the Middle East is that, aside from the fact that we see like massive demobilization, um, because of the fact that this movement was not able to grow and obviously a military group but there's another thing which is, and that characterizes all of the Middle East today. when you see the industry taking Egypt's here yesterday, the political space is now dominated by a much specific community of higher development and higher development. In Egypt today, militant, contentious politics has become militant politics. There's a lot of, you know, every, every, every time there's incident, and then there was two days ago, um, it becomes more difficult to resist the increasing criminalization protest. you know, legislation, more repressive legislation is passed, but it's supposed to become more repressive. And then, you know that public space is going to be shut down for a very long time. As I was landing in Rio two days ago, I was just, I turned on my phone and there was news that a church was blown up in Egypt to 25 people died. And, and, on the same day, there was an explosion outside of the stadium in Turkey and more people died. And then, you guys probably know about what's happening in Nepal. This is not a complex where protestors have deprived. So, I know we're not gonna have a revival of protestors any time soon. I don't know when, when this is going to end, but, the important thing to take away from this for me, and, and, people are interested in the countries with this. And, if you can look at Egypt started in Lebanon's source of information but always look at how this kind of mobilization happens, it's really impressive that happened to represent an organization. I think it's also important when you study and when you look at these other conferences to think of how key mobilization happens. Think of how protestors are faced by militant politics, terrorism, all kinds of things that created this environment of protestors. And, think of your own mistakes, your own, because I don't think that abolition mobilization is going to happen. It's a big, you know, trust is, but, I think it's very important to constantly stop and think about how we need to adapt and change the world. I'm so scared, and I'd be glad to have a discussion with you at my police. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I love it, the one something you're seeing about it. Thank you. apresentar os colegas que vieram de longe e que vão passar essa semana mais ou menos compartilhando ideias. Eu pensei hoje em a gente debater um pouco, ou mapear um pouco, um pouco, algumas questões que eu tenho feito é, como eu comentei antes, eu não vou querer fazer uma comparação direta entre o Oriente Médio e a América Latina, eu vou tentar encontrar alguns elementos de serenhança e algumas circulações de tecnologias de opressão que me parecem estarem sendo adotadas agora no Brasil, depois de terem sido aplicadas no primeiro momento no Oriente Médio. Eu vou tentar também desconstruir ou ajudar no processo de desconstrução de que esse tipo de tecnologia comece no Norte Global e depois é aplicada de maneira homogênea aqui no Sul, e não há processo de significação no meio da história. Bom, eu estou fortemente baseado na pesquisa de doutorado, que eu lidei com a Líbia, de certa forma, e com o material que o professor Amar fazia parte da pesquisa de doutorado, trabalhando em ciclo de arquiteto. Então, eu queria começar, na verdade, contando uma história. Em junho desse ano, na Líbia, na Líbia que estava enfrentando o Estado Islâmico, na Recife, após as batalhas, não está se movimentando muito, um dos generais que estava efetuando a batalha traz uma declaração para o Jazeera, argumentando que, para ele, a única solução possível para a Líbia é a adoção de uma prática anti-terror urbana que teria semelhanças com os processos de pacificação da América Latina. Os colegas que não são brasileiros, a pacificação é um processo militarizado que foi adotado no Rio de Janeiro há mais ou menos 10 anos, para lidar com a comunidade carente. E que, de forma alguma, foi pensado, pelo menos pela sociedade, como uma prática anti-terror. Mas eu acho que isso dá um pouco o tom de como existe um processo de circulação de unidades de polícia e de pacificação no Rio de Janeiro que podem ser imaginadas, ressignificadas na Líbia como um processo anti-terror. Eu acho que eu vou conseguir maquiar um pouco de como essa dinâmica foi estabelecida. Para começar, eu queria lembrar que, em 2001, quando o BUSC iniciou o processo de, pelo menos discursivo, de combate ao terrorismo global, esse discurso para lidar com o terrorismo global que foi ressignificado e apropriado por uma série de países do sul global. Lembrava o Barak, no Egito, que argumenta que vai lidar com algo parecido, mas até mais próximo do Brasil, o governo de Álvaro Uribe, na Colômbia, vai argumentar que terroristas das Farc, tem semelhanças. Então, eu não tenho muita certeza que vai ser ir com o terrorismo com aspas gigantescas aqui, fundamentalismo islâmico, e que, por isso, teria relações mais próximas com os Estados Unidos, inclusive práticas para lidar com esse tipo de grupo. Isso não passou batido também na Líbia, então governada como Amar Gaddafi. Lembrar, de certa forma, que o Gaddafi, ele aplica, ou ele abraça o discurso de guerra ao terror, em parte, para se reaproximar do Ocidente, em parte, para rearticular seu posicionamento em relação ao norte global, no período de após-Garra Fria, se colocando, se comportando como um ator que poderia auxiliar, de alguma forma, a Europa. Eu queria lembrar, além disso, que o Gaddafi, nesse momento, uma figura bastante controversa, tenho certeza, todos já ouviram falar, ele abraça, pelo menos, o discurso de combate ao terror como uma prática bastante econômica também. Eu acho que isso vai ter semelhanças quando o Brasil resolve adotar esse tipo de dinâmica. Porque eu trabalhei, efetivamente, no doutorado, mas como que o combate ao terrorismo na Líbia se apropria de um discurso neoliberal também, em que, de alguma forma, a construção dos mecanismos para lidar com esse suposto terrorismo também passa por uma rearticulação do Estado e também passa com a formatação de novas ferramentas para lidar com esse tipo de ameaça. No caso específico, o que me interessa aqui, isso se dá com companhias militares privadas. Provavelmente, todos já ouviram falar desse tipo de empresa que vem de mão de obra de uso da força. No caso específico do Gaddafi, são empresas britânicas e norte-americanas que vão para a Líbia auxiliar. Um discurso bastante tecnicista e bastante neoliberal nesse sentido, fazer manutenção para impedir que refugiados e migrantes fossem para a Europa. Esse mito da invasão caddafriano é construído já há algumas décadas a ideia da Líbia como o último bastião para uma Europa não ser invadida por uma, e os termos são esses, uma horda de indivíduos que chegariam às costas gregas, italianas ou francesas de alguma forma. O Gaddafi, gostaria de lembrar, ele rearticula as práticas neoliberais de uma maneira bastante interessante, como, por exemplo, ele vai incluir essas empresas dentro de um contexto religioso. Ele vai argumentar que, na verdade, a Líbia teria um processo histórico que, obviamente, está sendo ressignificado como privatização da violência. Então, ele diz que quando ele aceita as empresas norte-americanas e as inglesas, ele nada mais está fazendo do que voltar ao passado inventado, obviamente, da Líbia, em que essas empresas de alguma forma já existiriam. e é interessante que, no momento que essas empresas chegam, eu olhei especificamente para uma empresa que é a Blue Mountain Group, uma empresa de Kentucky nos Estados Unidos, em que ela, no momento que chega na Líbia, ela começa a abraçar e adotar práticas dentro da Líbia. Então, ela começa a contratar líbios para auxiliar no processo de organização do espaço. Ela começa a contratar também indivíduos ao redor da Orente Média. E, para minha surpresa, quando eu fui fazer trabalho de campo, também latino-americano. Principalmente ex-militares que trabalharam durante as ditaduras militares da América Latina, que tinham saído da América do Sul e agora trabalhavam com a estudo de companhia. É interessante o que eu chamei nesse momento de empresas híbridas, porque são empresas que, ao mesmo tempo, representam a materialização desse discurso neoliberal de combate ao terrorismo ressignificado dentro da Líbia, mas, no momento em que elas entram em contato com o território líbio, elas são reformatadas, elas são ressignificadas, elas, por exemplo, se apropriam do discurso cadafiano, que se trata de um fenômeno essencialmente líbio e de décadas e de centenas de anos, na verdade, que talvez uma ressignificação, essas empresas vão atuar, então, na contenção, que também é uma contenção construída, porque quase todas as pesquisas naquele momento demonstram que os indivíduos que estavam na Líbia vieram para a Líbia a convite do cadáver e não tinham necessariamente o objetivo de cruzar para a Europa, mas o cadáver inventava, de certa forma, representava esse tipo de manifestação com uma possível invasão europeia. E, para mim, surpresa, bom, vale lembrar quando os protestos do mundo árabe chegam na Líbia e o cadáver é derrubado após o auxílio de forças ocidentais e do cadáver. Essas empresas do cadáver é derrubado do poder, ele é morto, mas essas empresas que trabalhavam com o cadáver elas permanecem depois da queda do cadáver. E, para mim, foi surpreendente imaginar que uma empresa que tinha sido contratada pelo indivíduo que foi derrubado permanece auxiliando as partes, as forças que foram implementadas para tentar manter algum grau de contenção ali. Vale lembrar que a Líbia após a queda do cadáver ela entra em uma espécie de caos críticos e acaba sendo dividida em diversos grupos de poder, hoje em dia na parte do caos de respeito disso. Tá bom? Queria lembrar, então, que a Blue Mountain Group é essa empresa do Kentucky que depois vira uma empresa híbrida na Líbia com latino-americanos, com norte-americanos, com britânicos e com líbidos e ela permanece no poder. O argumento das forças para a permanência dessas empresas vale a pena lembrar que essa empresa inclusive fazia segurança da embaixada norte-americana que é atacada depois e que se transforma em um dos grandes casos quando morre o embaixador americano na Líbia, ela permanece em todo o poder, ela continua por lá. E aí eu queria deixar um pouco de pausa, eu juro que a gente vai voltar para ela daqui a pouco porque ela abriu uma sede na rua da Carioca agora, de Mountain Group, mas eu queria fazer aqui no centro, do outro lado da força, eu queria fazer agora um pulo para o Rio de Janeiro e mostrar como esse tipo de dinâmica foi implementado. Terrorismo no Brasil durante a ditadura militar foi implementado, eu vou fazer aqui uma passagem muito rápida para os nossos colegas que eu mesmo estão familiarizados, foi implementado durante muito tempo o argumento de terrorismo durante a ditadura para enfrentar guerrilhas de esquerda que enfrentavam a ditadura militar. E conforme a ditadura acaba, na década de 80, na década de 90, ficou bastante recente por parte do governo brasileiro de adotar qualquer lei que tipificasse o terrorismo. A gente tem na nossa Constituição de 88 o argumento de que o Brasil é contra as práticas terroristas, mas a gente nunca disse o que é terrorismo. Isso foi proposital, eu diria, porque existia todo um receio e toda uma anexação naquele momento com o período da história brasileira que era extremamente violador de direitos fundamentais e que o discurso de combate ao terror também não é novidade no Brasil foi implementado para adotar uma série de perseguições. E é bom, a lei de terrorismo ficou muito anexada com a lei de segurança nacional que deram leis efetivamente de excepcionalidade jurídica. Em 2001, com os ataques ao 11 de setembro e a implementação da guerra global ao terror, o Brasil é pressionado pelo governo, por Washington, para adotar uma lei anti-terror. Ele resiste para isso. Vale a pena lembrar que a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina é uma localidade, bom, as pesquisadoras aqui da UF ligadas ao meu trabalho de campo lá, é uma área que tem uma população missunônica expressiva, de origem libanesa, por exemplo, e existe um argumento norte-americano que o Rizbalato iria lá fazendo lavagem de dinheiro. Nunca existiu comprovação a respeito disso, mas tem trabalhos mostrando como que existia toda uma construção e toda uma pressão para que o governo brasileiro observasse aquelas localidades como um espaço possível de ocupação de grupos terroristas entre as pessoas. já teve. Vale a pena lembrar o CIA e o PECB apontando a tríplice fronteira como uma zona de possível operação de grupos terroristas. Vale a pena lembrar também que o Brasil resbalar o grupo político-militar libanês não é considerado um grupo terrorista. O governo brasileiro não considera o resbalar um grupo de terror. E o Brasil conseguiu resistir de certa forma, eu diria, desde 2001 a adotar uma prática, pelo menos do ponto de vista jurídico, que diz respeito ao terrorismo. Isso estava em um cálculo, eu imagino, para não incluir o Brasil nessas questões de discussão. E, por outro lado, o Brasil não precisa mais de discativa para violar direitos humanos em suas comunidades. Então, do ponto de vista de adotar uma prática de exceção para enfrentar, por exemplo, comunidades caritas, não precisava. A gente já tinha esse tipo de dinâmica. Isso muda nos últimos anos quando o Brasil resolve adotar, resolve ser host de grandes eventos internacionais principalmente das Olimpíadas. Tem um turning point expressivo aqui. Por um lado, o Brasil começa a ser pressionado para criar uma lei anti-terror, porque, supostamente, agora, ao lidar com coisas como Olimpíada e Copa do Mundo, nós estaríamos no centro desse tipo de discussão, o que eu acho bastante controverso. E, por outro lado, uma discussão que eu acho que aproxima a gente da Líbia. É ponto tratado, eu acho, no Brasil. O Brasil é ameaçado, eu não consigo encontrar outra palavra para descrever além disso, de ser enquadrado como um país paraíso fiscal de lavarem dinheiro no terrorismo, o que faria com que nós perdêssemos o grau de investimento naquelas empresas internacionais que avaliem se o Brasil pode ou não receber dinheiro internacional. vale a pena lembrar que o Brasil nos últimos anos vem passando por uma crise econômica importante e que justifica que um dos patrocinadores para que a lei de terror brasileira seja adotada, seja o nosso ministro da Fazenda, com o argumento de que se o Brasil não criar uma lei de terror, a economia vai nos punir. Eu acho que é interessante reparar como é que esse argumento de criar mecanismos e tecnologias para, de alguma forma, lidar com esses grupos, ela vem condicionada também a práticas econômicas. esse ano, em junho, em abril, na verdade, um dos últimos atos da Dilma Rousseff antes de ser destituída do poder é implementar essa lei de terror. Ela é uma lei absurdamente controversa, ela talvez adote o que tem de mais controverso nas leis de terror do povo, porque ela, por um lado, argumenta, ela deixa muito em aberto quem é, quem pode ser um terrorista no Brasil. Então, por exemplo, se o indivíduo com fins políticos paralisar o sistema público de transporte no Rio de Janeiro, ele pode ser interpretado como um ato de terror. Vocês acompanharam os protestos no Rio de Janeiro, principalmente, eles estão relacionados fortemente com o fechamento de ruas, com o SIC-IN, o que, dependendo da interpretação do juiz, pode facilmente ser enquadrado como uma dinâmica de combate ao terror. Isso se deu além de criar essa lei pela primeira vez simplificando o que é terrorismo, o que também, de certa forma, transporta um pouco do argumento de ataques preemptivos, no Brasil também vai ser interpretado como um ato de terror você planejar ou pensar atos de terrorismo. Isso na lei está absurdamente subjetivo. O que pode ser preparar ou pensar? Não está muito claro, vai ficar, obviamente, isso é muito específico do nosso judiciário, vai ficar mais próximo para que o juiz decida como que ele interpreta essa questão. Antes de entrar como que a Líbia vai voltar para essa história, vale a pena lembrar que essa lei foi implementada, ela foi criada em abril e ela já foi empregada duas vezes. Na primeira vez, quando uma suposta, e eu coloco essa suposta com duas aspas gigantescas, célula do Estado Islâmico foi descoberta dentro do Brasil. Essa célula, ela veio antes por coincidência da divulgação por parte da Agência Brasileira de Inteligência de que o Estado Islâmico estava lançando tweets ameaçando o Brasil. É um tweet bastante controverso porque é um indivíduo que não necessariamente teve ligação com o Estado Islâmico. Ele lança um tweet dizendo Brasil, você é o próximo e em cima ele diz literalmente Groenlândia, vocês são os próximos e Angola, vocês são os próximos. Ele vai ameaçando praticamente todos os países que ele encontra no mapa mundo que o Brasil foi colocado ali e foi retirado do contexto com a ideia de que o Brasil poderia ser ameaçado. Desde que essa lei foi implementada, um grupo foi preso no Brasil acusado de lidar com grupos terroristas. Esse grupo foi pego porque eles estavam falando no WhatsApp que eles queriam treinar karatê, entre outras coisas, realizar um atentado nas Olimpíadas. Um indivíduo foi realmente preso primeiro porque ele queria comprar uma espécie de eBay um fuzil de assalto. No Brasil não dá para comprar o seco nos Estados Unidos não consegue, no Brasil não dá para comprar esse tipo de equipamento pela internet, mas se você mora no Rio de Janeiro e você conhece alguma coisa no Rio de Janeiro você consegue comprar um fuzil de assalto sem ser pela internet onde a polícia vai te rastrear. Então denota um alto grau de amadorismo me parece naquele momento que foi muito mais o governo tentando adotar uma prática para exercer sua lógica de poder do que efetivamente combater o terrorismo. Vale a pena lembrar depois que o movimento sem terra que é um grupo social que disputa no Brasil há décadas a ideia de reforma agrária foi preso ao acusado de terrorismo em outubro. É a segunda vez que a lei é implementada. Onde que entra a Líbia e a Blumão está em grupo? Desde que a lei foi implementada o governo brasileiro iniciou um processo de experimentação e importação de ferramentas para lidar com o terrorismo no Rio de Janeiro ligado a Mega Eventos. A Blumão tem grupo esse grupo que foi contratado e que foi de certa forma gerido na Líbia e que tem uma sede hoje nos Estados Unidos uma sede em Londres e uma sede em Bogotá ela vem para o Rio de Janeiro para fazer treinamento anti-terror. E basicamente o treinamento anti-terror dessa empresa que vem de uma maneira surpreendente com funcionários líbios latino-americanos americanos e da Grã-Bretanha o combate ao terrorismo é basicamente um combate de controle de grupos de protesto. Então existe essa transferência de uma tecnologia para lidar com uma dinâmica pelo menos discursiva contra terrorismo que é efetivamente uma dinâmica para fazer controle de protesto de como empregar tecnologia social principalmente ligada à internet para identificar esses possíveis indivíduos e no final das contas conseguir lidar de uma maneira mais inteligente para encerrar vale a pena lembrar o Brasil já faz esse tipo de troca de inteligência com Israel ou algumas décadas para dentro dessa equação não só a troca com o governo estatal de Israel mas também com empresas não estatais que vão adotar esse tipo de dinâmica provavelmente os carioca certamente sabem talvez os colegas não saibam o estado do Rio de Janeiro faliu e os policiais estão ficando sem salário durante o mês os salários estão atrasando muito e tem o receio de que essas forças policiais de alguma forma podem em algum momento se voltar contra o governo e ontem durante o protesto os manifestantes entregaram flores para os policiais e os policiais colocaram nas armas as flores do que foi visto como um sinal ou como uma noção de uma certa simpatia com a discussão eu acho que a gente está vendo nesse momento no Rio um potencial transferência desse tipo de tecnologia de opressão no momento em que essas empresas são privatizadas elas são agentes privados o Rio de Janeiro vem passando por um processo de privatização da violência em relação com o Estado Lapa Legal Lagoa Legal Centro Presente que me parece uma simbiose entre espaços privados e forças públicas de segurança mas que não me surpreenderia se nos próximos meses a gente vê agora esse tipo de tecnologia que vem com um discurso norte-global que começa num país que supostamente não tem grandes relações com o Brasil que é a Líbia que é repaginado ressignificado reestruturado um processo muito distinto adotado como uma dinâmica anti-terror seja agora implementado dentro do Rio de Janeiro também repaginado ressignificado para ir lá com o protesto que pela primeira vez vão ser ou primeira vez talvez nessa geração vão ser atrelados com práticas anti-terror Obrigado 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 quero agradecer aos organizadores do evento ao VIT por aqui de alguma forma compartilhar algumas reflexões de alguém que de certa forma tem uma vivência de muito tempo com a política embora depois da pesquisa não seja o meu principal interesse disso que eu vou falar mas devo dizer para vocês que nesses 53 anos de vida pelo menos 30 modos são como militante porque eu comecei a militância política com 14 anos de idade eu continuo comunista depois fui ministro dos trabalhadores em nome dos trabalhadores fiz parte de ações políticas com a Congresso Socialista depois fui do PSTU fui líder sindical até no momento de maior juízo na vida eu resolvi fazer a antropologia então quero de certa forma utilizar a perspectiva da antropologia para colocar em minha vista um pouco dessa trajetória particularmente nesses últimos três anos porque pra mim tudo que nós estamos negociando agora nesse momento político no Brasil tem a ver com uma emergência de movimentos de 2013 de 2013 pra cá e aí eu vou meio que falar é um pouco que ler porque tem algumas questões mais complexas que eu tive que elaborar mas eu acho que devem mudar as manifestações de 2013 elas se desenvolveram em uma espiral crescente muitas vezes em resposta a isso que eu acabo de falar a violência e repressão policial a gente estava aqui já na época mostrando disciplinas no curso de bacharelado em segurança pública nós tivemos a oportunidade enquanto corpo docente e discente de participar dessas manifestações foram várias aulas que eu interrompi para dizer para os colegas e os alunos que a gente tinha que aprender segurança pública era na rua porque ali a gente teria de certa forma uma perspectiva de ver o estado em ação contra a sociedade exercendo a sua segurança contra a sociedade e aí nós pudemos ir a passear que a gente tinha primeiro 5 mil pessoas e já era muita gente naquela conjuntura depois 10 mil pessoas com o aparato policial começou a crescer começou a bater no pessoal e tal tivemos a passear de 100 mil uma reedição de um movimento importante daquela avenida Presidente Vargas aliás Rio Branco ela teve 100 mil uma coisa histórica na década de 60 a gente de certa forma reeditou até chegar na manifestação do dia 20 de junho de 2013 onde um milhão de pessoas marcharam pela Presidente Vargas então eu vou aqui de certa forma fazer alusão a esse dia 20 de junho que pra mim de certa forma tem uma certa representação ritualística e de inflexão do momento político para esse momento que nós estamos vivendo porque no dia 20 de junho a meu ver se teve lugar uma manifestação muito diferente por exemplo daquela que a gente viu na década de 80 é verdade eu estava lá em 84 as diretas já movimento esse que na Candelária deu lugar a uma a um palanque um palanque que tinha um cartaz com alguma palavra de ordem específica diretas já e eu como leninista e prevenido por razões até pessoais como é que se chama Lenin mas o Lenin dizia que era muito importante do ponto de vista da política a utilização de consignas de palavras de ordem muito precisas no objetivo para colocar em marcha o movimento de massas e isso se deu na década de 80 eu diria que na década de 80 então a gente começou a ter a superação da ditadura militar a destrutura de um pacto social pacto social esse que teve na figura do Luiz Inácio Lula da Silva talvez um ícone importante não por acaso chegou a presidência da república mas quando chegou a presidência depois de várias tentativas num processo de luta política ao longo da década de 90 que deu lugar já no início da década de 90 a um outro movimento muito importante para nós que foi o Fora Colo mais uma vez uma consígnia importante uma única consígnia Fora Colo mais uma vez palanque passivo é palanque nos principais capitais do país no Rio de Janeiro também na Candelária e quando a gente chega em 2013 o que a gente vê? a gente vê primeiro uma manifestação sem palanque nenhum sem liderança nenhuma e um movimento eu gosto muito de uma música do Clube de Esquina que é do Clube de Esquina que me fala do rio de asfalto de gente desembarca pelas ladeiras então você tinha um rio de asfalto e gente indo em todas as direções como se fosse uma pororoca um encontro de rio e mar uma coisa revoltosa mas sem muito sentido foi como eu vivenciei aquela e principalmente eu ia até passar um vídeo para nós eu vou passar para nós no final eu posso passar que é uma situação onde você tem milhões de pessoas centenas milhares de pessoas empunhando cartazes como esses aqui você percebe que nesses cartazes aqui do nosso você tem uma lógica fora temer ocupação isso aqui é público isso aqui é meu quer dizer tem uma disputa com significados políticos aqui mas com um acertivisionamento no caso lá de Candelária não tinha nada disso tinham várias palavras de ordem várias possíveis coisas do tipo Ministério Público contra a PEC 37 que era o que? era o projeto constitucional que propunha que apenas a Polícia Federal fizesse investigação tirando essa possibilidade do Ministério Público até uma outra palavra de ordem um pouco mais grosseira meu cu é laiva um plano de ordem de segmentos que se colocam contra perspectivas evangélicas que querem de certa forma definir quais são os significados normativos do uso do corpo então você teve naquele momento essa efervescência e esse conjunto de consignas e aí eu acho que a gente tem desde então uma disputa em aberto por significados como coisas como educação pública saúde pública democracia liberdade várias essas coisas e tudo que é lugar essas disputas estão tendo lugar estão tendo o seu exercício então eu queria para encurtar um pouco para falar um pouco disso que eu vejo falar de um tema que me parece candente que está localizado na conjuntura e que de certa forma contribui para ilustrar essa mobilização pelo significado dos disputos que vai de segmentos que é o problema da corrupção eu tenho sorte que eu já consegui pular bastante e nós sabemos essa questão da corrupção estava lá também no dia 20 de junho naquelas mobilizações até porque estavam acontecendo os jogos para-americanos que antecediam a obra do mundo e toda essa questão do uso dos recursos a Letícia daqui pode me corrigir confederações muito obrigado ela está me corrigindo eu estou de olho a obra das confederações onde também teve corrupção teve uma série de apropriações que são classificadas ou pensadas ou representadas como corrupção como aconteceu na Copa do Mundo ou como aconteceu nas Olimpíadas e isso também era objeto de questionamentos eu diria até que de certa forma carreava muito os ânimos das pessoas na rua naquele período então isso é corrupção que não é uma questão nova no país talvez tenha ganhado um impulso importante nesse momento e abriu-se aí uma disputa com a definição do que era a corrupção só que nesse caso com milhares e milhares de pessoas na rua reclamando de que os recursos públicos tinham sido todos colocados para fazer esses grandes eventos e sendo apropriados indevidamente por um conjunto de grupos e tudo mais ora eles percebem na sequência então é o início de uma luta pela definição do significado de corrupção e começa por ninguém menos do que o governo federal da ex-presidenta Dilma Rousseff a presidente Dilma Rousseff ainda em 2013 o calor daqueles acontecimentos propõe um prédio de lei de número 39 de 2013 que tem rápida tramitação no âmbito da Câmara de Deputados essa tramitação logra êxito da Câmara ainda em junho de 2013 quer dizer semanas depois dessas manifestações multitudinárias que no Rio teve um milhão de pessoas São Paulo também um milhão de pessoas Bahia teve também um milhão de pessoas Porto Alegre as grandes capitais milhares de pessoas na rua e no Senado em agosto é aprovado e no dia 2 de agosto o dia 1 de agosto é aprovado e no dia 2 de agosto a Dilma sanciona ora eu queria aqui muito rapidamente dizer o que essa lei 12.846 de 2013 propõe ela propõe responsabilidade do objetivo das empresas onde elas podem ser responsabilizadas em casos de corrupção independentemente de comprovação da culpa pelas mais rígidas com valor de multas que podem chegar até 20% do faturamento bruto no alvo da empresa ou seja uma forma de arrecadação do governo acoso de leniência uma empresa pode cooperar nas investigações e aí ela pode conseguir uma redução das penalidades portanto poupar um pouco mais de recursos de multa a abrangência a lei pode ser aplicada pela União os Estados e os Municípios têm competência inclusive sobre as empresas no exterior bom tem uma série de questões na lei que ela vai discorrer bastante ela vai falar ela vai estabelecer um processo de criminação de criminalização da corrupção e de sujeição criminal como diria o aqui do Rio de Janeiro aonde pela primeira vez no país esses atores no caso dos empresários ficam com essa peça essa peça de serem sujeitos que atuam contra os interesses da população e da sociedade portanto como se diria nas rodas populares eles ficam sujos na rodinha ora passa-se o ano de 2013 as respostas do governo federal as reivindicações das ruas são bíferes no toque da corrupção é isso busca direcionar a culpabilidade para o empresariado vem as eleições as eleições no Brasil para os colegas norte-americanos extremamente calientes foram muito muito quentes fervoroso então a divisão enorme a Dilma Rousseff se alerge com uma pequena diferença e bom ela vai iniciar o governo quando iniciou o governo a gente tem um outro momento de disputa por esse significado da corrupção que é a controladoria geral da União chamada CGU a CGU instaura um grupo de trabalho envolvendo pessoas da república senadores deputados mas também representando as empresas da Fiesp em São Paulo e em Minas Gerais para estabelecer uma definição sobre o que afinal de contas vem a ser a corrupção e a CGU então no dia 22 de setembro de 2015 lança 20 medidas contra a corrupção que tem o nome de programa de integridade para empresas privadas o interessante é que elas são resultado desse tipo de trabalho e que classifica a corrupção como um fenômeno social que ao apresentar caráter sistêmico se impõe como um imposto a mais para que o empresariado tenha seu negócio autorizado então você tem então o nome da CGU ou a outra textura que coloca a corrupção aí como uma prática de governo como uma prática chamada classe política e com isso então você estabelece um processo de inflexão da interpretação da interpretação isso aí não é uma lei isso aí é um grupo de estudo que vai estabelecer a possibilidade de uma reinterpretação da lei de 1856 para a sua aplicação bom na sequência isso é 2015 na sequência a gente tem então todo o processo do impeachment de maneira flagrada e acho que nesse ponto a gente tem que chamar atenção que esse movimento primeiro eu diria que a Mary Douglas não se importaria em localizar a atenção dos significados as dimensões da pureza e do perigo os movimentos analisam a direção de atingir o governo você depura a identidade empresariado e canaliza o governo então a a ofensiva e para os colegas norte-americanos talvez isso não esteja muito claro o governo de Lombo Cef ele não foi impedido por comprovação de esquema de corrupção na verdade ele foi sofreu o deputado de impeachment em função de o que chamou isso aqui de pedalada fiscal que é uma atuação administrativa utilizando recursos de uma rubrica para saudar obrigações pagamentos em uma outra rubrica nesse sentido abrindo possibilidades de mal acompanhamento pelo tribunal de contas da união a quem que sempre tolerou esse tipo de prática olha qual é a questão a questão é que no meio de todo esse processo já está em curso a lógica hermetêutica interpretativa da corrupção com base na distinção feita a partir da definição da CGU e portanto o ator como por exemplo o juiz Sérgio Moro se sente autorizado a agir ilegalmente na publicização de escutas telefônicas que foram obtidas sem autorização vai dar solidez à versão da interpretação de que o governo da Dilma portanto o governo petista era um governo tolerante à corrupção igualmente corrupto importando aquela prática do governo fiscal se inseria dentro dessa lógica de contaminação do poder político e não do empresariado e o resultado de certa forma está aí e segue a disputa da questão da corrupção porque recentemente não obstante as medidas do CGU o Ministério Público Federal aquele mesmo que lutava em 2013 pelo direito de investigar agora talvez garantindo o seu direito de investigar já que a PEP 37 não avançou quer então ter uma definição do que que vem a ser a corrupção eu poderia aqui com toda a licença da Coréia da Coréia Glauça Mãozinho pesquisa sobre falar sobre esses conteúdos mas eu diria que o segundo a corrupção segundo o Ministério Público parece convergir medidas para um maior pregrindecimento do sistema penal da restrição do direito à liberdade de maneira geral ao menos da desculturalidade das autoridades policiais do Ministério Público da magistratura já que essas medidas propõem ao mesmo tempo que falam nos agentes públicos propõem mudanças no código de processo penal no código penal na Constituição que diz respeito a todo o conjunto da população brasileira então baseado no discurso da corrupção eles estão buscando autorização da Câmara de Deputados do Estado Federal para alargar o grau de discionalidade e portanto de interpretação da lei tendo agora a lei em formato mais objetivo dessa disputa pelo conteúdo que já pegou inclusive esses segmentos que de certa forma tem alguns acordos morais em torno de pautas que são pautas absolutamente conservadoras quando não reacionárias e aí eu para determinar eu quero dizer que lá em 2013 aquele movimento que foi a rua as ruas de certa forma tinha como um sinal detonador uma ampliação de direitos sociais de direitos civis até porque pensava-se na possibilidade dessa incrementação já que nos últimos 12 anos havia obtido algumas cidades algumas concessões nessa direção o que se percebeu logo no dia 20 de junho uma forte reação conservadora e reacionária e a meu ver uma reemersão da pauta que a gente tem hoje já aprovado por isso do Congresso Nacional da Câmara e do Senado é um reconhecimento de políticas duras as políticas públicas de conteúdo socializante mas também um redirecionamento da pauta dos direitos civis se voltando com as questões como aborto como a questão dos direitos sexuais e tudo isso dentro dessa disputa por significados que tem como por exemplo a corrupção como carro-chefe mas tem vários outros tem vários outros significados eu acho que é muito interessante pensar no ponto de vista antropológico como essas disputas se dão em rituais públicos como a gente viu em 2013 e cada vez mais em pequenos ritos fechados aonde a forma de a forma de presidir esses ritos se dá entre pequenas corporações seja no âmbito do movimento nacional seja em reuniões de grupos de trabalho seja em empresas seja em parceria pública privada isso o moleque acabou de falar cada vez mais caracteriza a segurança pública no Rio de Janeiro isso tem câmeras isso tem câmeras aonde esses atores se reúnem os governadores os donos de empresa pessoas que pertencem à sociedade civil de certa forma são vistos como possíveis interlocutores tudo com ritualidades que fogem a essas gramáticas das ruas as gramáticas democráticas das ruas e acho que essa é a nossa conjuntura nesse momento ela está aí aberta a disputa se dá e a gente pode depois dar sequência do debate para focalizar um pouco questões objetivas para dar mais exemplo obrigado ok so first I'd like to invite everybody to stand up now I'd like to invite you to imagine that you're in Detroit on a December day you walk out of your house it's minus 15 degrees and 25 inches of snow on the ground that's what's happening at home right now but as I start I'd like to I think I'd get this level of discomfort over the freezing in Detroit but that's just me but as I start I just wanted to say thanks to the host and to all of you friends and comrades for being here it's really an honor to be in Brazil for the first time to be on this continent for the first time and I'd like to acknowledge that I'm traveling here on the passport of the colonial and imperial country one that was founded on the genocide of the people and enslavement of my ancestors and so there's a very important necessity for us to fight for the rights of the people wherever we are as well as for those who are descendants of chattel slavery and all forms of slavery and so coming from Detroit a French colonial city I do want to start by acknowledging that that is indigenous land it belongs to the council of three fires which is three different nations in the region and Detroit was not only colonized territory it was also a slave port under the British and the French and so even though I'm here talking about Detroit for me I'm talking about it as a site of revolution as a site of resistance and not as a site of colonialism so I just wanted to make that clear and so my work focuses on the intersection of the black movement in the US and the Palestinian movement and I also want to preface this by saying I recognize that there are black Arabs but in this conversation about Saudi what I'm talking about is the descendants of the legacies of chattel slavery in the US and descendants of the Palestinian struggle in Palestine recognizing that there are people that share both identities and so what I want to do today is get a high-level overview of some of the lessons challenges and dreams that either I've experienced directly or heard from other people along the way through my own transnational organizing around these topics these pictures will just repeat over the course of the presentation so if you have questions about them you can ask me I'm not really going to talk about them specifically right now and so the title of my talk is From Detroit to the Haitian Haitian is a refugee camp outside Bethlehem in the West Bank and I just want to start by talking about why I want to have these two places geographies in our minds and so in each of their own separate contexts they represent the part of the liberation struggle Detroit is the largest black city in the United States it's about 80% black right now it's had a very rich history of revolution whether that was the black power movement the black panther party the radical labor movement all sorts of movements the Haitian as a refugee camp is the center of the Palestinian struggle since Palestinian refugees comprise the largest percentage of the global population and so there's no justice for Palestine so justice for the refugees the Haitian in particular has been a very important camp for the Palestinian left for decades and so similar to Detroit we've seen a lot of very strong resistance a lot of very strong internationalism coming out of that camp and so and each of the people in these two locations faces some of the worst material conditions under racialized capitalism in the US and under Zionist colonialism in Palestine and so the liberation of people in these specific locations is very very important and finally both Detroit and Haitian camp are a site of very rich global interaction so each location receives a lot of foreign business all around the year and we also find ourselves able to travel a lot to represent what's happening in our own locations and I should premise by saying I'm not actually born in Detroit as born in Newark but I've been embraced by comrades in the city who have dumped me and so let's see what I'd like to start by doing as I said some of the high level issues and lack of Palestinian solidarity and how it relates to the competition we're having here and so this current resurgence of solidarity between the black struggle in the US and the Palestinian struggle was due to the uprising in Ferguson in summer 2014 which happened at the same time as this was last assault on the Gaza Strip and so you saw an interchange between the two locations of support both in terms of solidarity and some actual advice on how to deal with tear gas with rubber bullets with militarized police and residential and civilian areas and it's also important to know that this is a historical and an ongoing story so it's existed for decades between our respective liberation struggles and so and one of the photos you'll see up here at some point shows that the same tear gas that was used in Ferguson was used in Egypt was used in Turkey and was used in the West Bank and so there's a very material connection between and Brazil as well and so yes a very material connection in the experiences that we have and so we used to have very strong internationalism and solidarity between our movements but each movement was sort of systemically attacked in very similar ways to the point of neutralization and so we had the Black Panther Party and so we had the Black Panther Party and the PLO training side by side and engaging in conversation the movements may have been attacked in different ways at different times but the result was a sort of a lull in conversations between the two movements and we're seeing a rise in those today and so I think one of our primary needs today is around popular education between the most impressed populations in our respective struggles as well as between activists and organizers in each location I've heard from Palestinians in Lebanon that there's not really a sense of the Palestinian struggle as an international one or even knowledge of what's happening to Black folks in the U.S. I can say the same group of most Black folks in the U.S. about Palestinians and so the big, big two questions are how do we build transnational relationships to develop communication, create transnational media that allows us to be in constant contact and exchange and learning about our movements and to me it has to focus on youth and the veterans of our respective movements and so I want to share a quick video with you that I put together as part of the group of Black for Palestine and it attempts to share some, I think, what I think is the most important moment in the Black struggle in 2016 with our Palestinian comrades and peers and Amanda, I'm going to ask you to pause it a little bit before the end and then play more of it but I'll just let you hear one and it's subtitled in Portuguese. I used to Google Translate so it might not be super great but you'll get the picture. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigada. 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 A chance to be what? SIR! You're trying to steal my car and you're telling me that if I don't get on my car that you're gonna kidnap me, and I'll be planning on kidnapping my kids too it's not gonna happen Listen listen if you plan on shooting somebody today you can get your wish. Well you put your hands on me. I promise you you will have some anger to murder. You will have to murder me. So go ahead and get ready to do that. You will have to kill me. I promise you. And these are three male officers for one season. Three of them. He even admitted on camera that he didn't say my fault before. So they have been working on this day for a minute now. They know exactly what I did. But I'm not sure if you. They know what they're doing. And they will have to kill me for that. They will have to. They will have to. In front of my children and others. That's it. Listen. And they will not kill me. They're not going to kill me with me. And they're not going to kill me the way they think that they are. They're going to have to kill me today. And it's something that they're not going to anticipate. But they will. That is exactly what you guys want to do. If you realize they don't want to kill me. Listen. I've never been a killer. And I've never been a killer. You guys are going to take me away from here in a body set. If you look at me in my eyes. You guys are going to take me away from here in a body set. I promise you. If you guys think that you're going to kidnap me willingly willingly. Shoot. You crazy. I'm not afraid of y'all. I don't know what the fuck y'all get. Don't get it. I'm not scared of y'all. And I'm not complying to y'all criminal fucking ways. I'm not going to do it. So who the fuck are y'all about your fucking gang members? Cutting on a fucking woman. What did I just say? Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry once a crack. Don't cry for you. Don't cry. You see what they do to us right? You fight them. They are not for us. They want to kill us. And you never ever been killed for men. Do you believe that? These videos of you shooting people that look like they're taller and shit. So don't even talk to him. Of course I won't raise no submissive ass fucking children. Absolutely not. I don't have to lie to him. I can pull a video up for him right now. Of you killing people for no fucking reason. People that look like his uncle, his brother, his sister, anybody. I just want to take a moment. And yeah, so Corinne, she wasn't part of any organization. She was an individual person in Baltimore. In the context of this larger thing that we call the Women for Black Lives. But it's really important to note that resistance is way beyond organizations. And we haven't been able to reach all the people that we need to be bringing in or want to bring into organizations. Or our organizations have not yet reached out to those people yet. So that's something that's really important for us to be doing in all locations. And this morning we heard from Sanjiwe about being non-compliant with the Trump administration. And Corinne directly embodied non-compliance with a number of different things. With the capitalist extortion of how license plates and registration work in the U.S. with incarceration. She said, I have not been to jail and I never will. You take me in a body bag before I'm incarcerated. The theft of her children and the police state. And so there's the simultaneous issue happening here where she was acting in full agency. She was defending herself. And she died for it. And she knew she would. At the same time, Corinne was livestreaming the interaction with police when SWAT police showed up to her apartment. I've never heard of SWAT police showing up to arrest someone who not came to registration very far. But anyway, she had a livestream and then the police complained to Facebook that it was a threat. And Facebook terminated and deleted the livestream. So we had no idea what actually happened on that day. And so for me, this was a really, really important story to communicate to Palestinians because of, one, the level of what Palestinians call some mood or steadfastness that was represented by every action that Corinne was doing. And it was also sort of a representation of a larger, a state of a larger struggle in movement. So the rest of this video talks about how every 28 hours in the U.S. of Black Lives Matter was built by police, settlers, or vigilantes. It talks about the movement for Black Lives. It talks about how Black Lives Matter just supported the media's movement against Israel. And so they wanted to view that as an opportunity to educate Palestinians about our struggle. And so some of the issues that came up with that were one translation. I shared this with, like, ten different friends, and everyone would read it and say, oh, no, this isn't incorrect. Oh, it's completely inaccurate. And it would be redone. And it would be redone. And it would be redone again. 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 So we would like to see the video to share it and have conversations about our struggle. But we plan back to infrastructure for that at the moment. And so those are some of the things that have come up. So I want to move towards closing by just sharing some words from a dear friend and comrade from the nation camp. His name is Murad. I met him when he studied in the U.S., in St. Louis, actually. He hosted me during a national weekend of resistance three months after the Ferguson outbreak. And so he was part of the Palestinian community in St. Louis that was standing in full solidarity with Black folks in Ferguson in their own struggle against state violence. And it's through him that I learned or began to really understand the depth of what happens when our two struggles support each other. And so let me just find his writer. So I asked him just to describe—well, I'll just read this. But one of the things he first described was what my projects could look like between the two struggles. And he had three ideas. Meeting in person through summer camps and working on collective projects. Using social media, especially Skype, to have joint projects with younger generations. And working on a book produced by school students or young community activists about their stories in both languages to exchange knowledge. And these are very similar conversations that have people in camps in Lebanon, in a wide variety of Palestinian societies. And I agree with these projects. It seems that it's really important to put our time and energy into. And so Murad writes first about the uniqueness of the Haitian camp. It says that it comes from the strong left and communist political parties that led the camp since the 50s and created an environment of acceptance or tolerance on the one hand and drew a line of ethics about resistance on the other. The other point is that in the Haitian they never presented themselves as weak or powerless communities but as strong defenders of rights who believe that freedom will cost them a lot but that they're ready for it. So by 2016 we've had generations growing up with this mentality and taking steps with liberation. The Haitian is unique with its people and its history and present rejection of any kind of compensation if it does not guarantee our full amount of return to our Palestine. We do not accept this fact and sit down for how to believe in a better future. And so I asked him to get any corny messages to the people in this room and he writes, I want people to know that communities who have been systematically oppressed are dealing with a traumatic past and unfair history for generations. They are dealing with the current oppression and humiliation every single day of their lives, struggling to exist, struggling to breathe, struggling to eat with no tears on their plate. One of the everyday dreams is not to lose another family member or a loved one. And I'm holding one of my honest best friends here on my shirt who was killed last year by Israelis. The dream is to laugh without thinking that it could be your last laugh. We are also dealing with the aftermath, the fear about our children and their future. So my message, besides all of what we are going through, or despite all that we are going through, still we are so strong and we are ready to fight with other best communities around the world. We still have a little bit of hope, so don't make us lose it. And so what he said, he read when he wrote, he said, if you did know that this wasn't a Palestinian voice, it couldn't fit any of us community. This is why I propose to you and to our best sisters and mothers around the world. From the ancient camp Palestine, we are sending you all the love and all the support. Thank you. Thank you. Hello? Okay. Well, we've all sweat together, so we can go down the street now, yeah? If we sweat together, we can mobilize together. I'm really grateful to be on this panel, and I'm just going to give a very brief set of comments, and then I'm going to open it up to everyone so that we can also hear from you and any questions you may have for this. Great panel. First, I wanted to give a comment, and actually this is a comment for everyone on the panel, which is one that is really about the power of history. I think often in protest movements, and it's funny that I use this language in protest movement because I was going to ask you to break that down a little bit. But when we're talking about mobilization and political action, I think one of the things that often happens is we become very presentist, and I think it's really, really important to try and keep the lessons of the historical past with us all the time. And this is especially clear to me because I am an educator, and so I get older, but everyone around me stays very young. So, you know, I'm constantly around 20-year-olds, which is wonderful, but this means that every year, the year before is farther and farther, and so 2011 now to them is a very long time ago. And so, in that spirit, I wanted to sort of comment about the 2011 not really being, or perhaps we could question the extent to which 2011 is as much of a rupture in Egypt as we understand it to be. And if we did that, perhaps then we could question the kinds of divides we've set up between the colonial and the national that laws like this have transcended, I think, in really clear ways. And then it can also empower us to think through how is it that uprisings and revolutions never come out of nowhere, ever, right, in any historical instance. My question to you, and especially because I very much appreciate that you brought up Aleppo, which is very much on my mind and I think for most people in the Arab world and Palestine and throughout the Arab world, at some point you had talked about, you know, when people went out onto the streets in 2011, they were calling for, or you said they overthrew the government, and there's two questions I have here. One is, they actually didn't overthrow the government, they overthrew Mubarak, they overthrew Mubarak, and the question I have there is what are our next steps forward, given that in a place like Egypt actually you have the kinds of institutions and infrastructures that allow for the possibility of playing with things like the law, of actually working within things like the government. Many of our sort of activist scholarly groupings that we had in Egypt when I was living there, in the assessments were very much about perhaps we didn't take the state seriously enough, right, especially in the context of what you characterized as the, correctly characterized as the intense accumulation of violence and the breakdown of the state in so many places, you know, Syria among them. So, do you see a way forward in that regard? Fernando, thank you so much for your sort of reflections on how do we think about militarization and corporatization as a, of peace with one another. My question to you is in line with some of the agendas of our meeting together, which is this idea of trans-regionalism, and I guess at some point I'd like to hear how do we think about trans-regionalism solidarity and strategy in ways that actually really attend to historical specificity and regional specificity. So, I guess I'm hesitant to take on the idea that Latin America or Brazil will mirror the Middle East. I wanted to hear a little bit more on that from you. And then, Lenny? Can I call you, Lenny? Lenny? Yes? Okay. I wasn't sure if I got that in the translation. Do you think that we need leaders? Or do you find hope in demonstrations without leaders? Because this is one of the things, at least in the Middle East history and the Middle East present, one of the complaints that often came out of the Arab uprisings was, well, where are the leaders? Where are the charismatic men? We don't have any leaders. We don't have any leaders. And actually, if you look back historically, some of the most important, you know, anti- colonial guerrilla warfare, colonial guerrilla warfare, including the Arab revolt, the great revolt of Palestine, which was in the 1930s, were very much grounds up where the elites and the leaders had to react to what was happening on the ground. And I'm trying to think through what that might mean as a possibility for us for the future. And then, Christian, thank you so much for the labor that you do and everything that you've done to bring us all together. And I really want to express my gratitude for you bringing up indigeneity and really putting into effect sort of the reality of settler colonialism in the United States and how do we think about that in terms of Palestine. I appreciated your explanation of the difficulty of the difficulty of this video, specifically because I don't think it's just about resources. I think it's also about what gets lost in translation. I guess my question to you is, I mean, I have so many questions for you, but we're going to have several conversations in the future. But my question, I guess, and I say this as a Palestinian, as a daughter of refugees, which is that I am now, you know, I have been raised on the nekba or the catastrophe of 1948 and everything that is meant for my family. And now I'm in a very difficult moment where I look around the reality of the Arab world around me and all I can see are the multiple nekbas of Iraqis and the multiple nekbas of the Syrians. And I'm wondering how do you envision kind of really deep and important labor that you're doing internationalism that allows us to both, you know, think about Palestine, think about black liberation and be as expansive and internationalist as possible so that we can really think about, you know, working together for our freedom. So I think what I'll do is take a few questions. Do I need to move with the mic or I'm happy to do that. This is what I found all semester. I have to thank you first for the great presentations. I think I had a quick question for Fernando and Kayim, a question based on an observation and it's related to the rule of law or the rule by law, which I know are two different things. I mean, Kayim spoke about the new protest law and the extent to which it was successful in, you know, securitizing the protest, the public space in Egypt and stopping the protest movement to a great extent in Egypt. And in parallel to that, there is an interesting phenomenon of the Egyptian state overlooking legal procedures, in my opinion, in unprecedented ways. I mean, the most prominent example for me is the fact that we just signed off one of the biggest international monetary fund loans without passing it by parliament, which is a very basic constitutional sort of requirement. So I'm wondering in this duality of, on one hand, the state using, and this is the question for the two of you, basically on one hand, the state using machinations of law to this contentious politics and to put limitations and restrictions on them. And at the same time, really being able to be above the law, to what extent there's a loophole in there, in the sense that if they're just overlooking laws, to what extent can these laws be effective, at least in the eyes of the public, at least in the eyes of the public who are supposed to be respecting the laws and hence be fearful of them and stop protesting and so on. And just a quick observation about this idea of taking power. Is there something to think about when you replace this idea of taking power with building power? Just a question. A minha pergunta é para o Lenin. Na verdade, você falou um pouco sobre essa pesquisa que você está fazendo, sobre os processos no Brasil desde 2013, e aí você falou sobre a manifestação do dia 20 de junho, né? Que foi uma mulher de pessoas na rua, que tinha vários cartazes e tal, acho que todo mundo estava lá, né? Mas a minha análise do processo foi um pouco diferente, eu queria saber o que você acha, não minha análise, minha observação, eu queria pensar você como alguém que está analisando mesmo isso. Eu estava em São Paulo, coincidência nessa época, eu estava fazendo trabalho de campo com os chitas em São Paulo, então eu participei de protestos lá. E foi onde começou, né? Na verdade, foi muito alegre, mas lá foi onde estourou. E eu observei, assim, os primeiros quatro dias de manifestação eram no movimento passe-livre, e o pessoal do movimento passe-livre, eu sei porque já conversei com integrantes depois, eles estavam muito preocupados com manter a bandeira dos 20 centavos, né? De baixar o preço da tarifa, inclusive a bandeira deles desde 2004, quando eles começaram a se organizar, do passe-livre, mas enfim, não o aumento da tarifa do transporte. E quando as manifestações começaram a crescer, eles se preocuparam muito em vamos manter, vamos baixar, até que finalmente baixou, né? E a manifestação de um milhão de pessoas foi, se eu não me engano, no dia seguinte, é quando baixou. E eu lembro que, enfim, foi uma semana muito intensa, no terceiro dia teve uma grande repressão policial, no quarto dia a manifestação já foi muito grande, eu estava meio que saindo do controle. E eu lembro de, nesse dia, olhar na banca de jornal e ver a capa da Veja, assim, a primeira manifestação da mídia foi tentar criminalizar os movimentos, como eles sempre faziam, então primeiro falaram, ah, está atrapalhando o trânsito. Uma coisa que funcionou durante anos, de repente não funcionava mais. Depois eles falaram, ah, os badeneiros, aí teve até aquela enquete emblemática do Datena, para quem não é do Brasil, é um apresentador contra os direitos humanos, bem a favor da violência policial, e ele fez uma enquete falando, você é a favor de manifestação com bagunça, com badena, e a população falou que sim, que era a favor, né? Então eles viram que já criminalizar o movimento não estava dando, e aí, no meu entendimento, eles usurparam o movimento, e aí a capa da Veja foi. E agora? Baixamos a tarifa? Baixamos a tarifa, né? E o próximo vai ser contra a corrupção? E eu lembro de ter visto essa capa e falado, bom, agora é pior. E aí, no dia seguinte, teve a manifestação de um milhão de pessoas no vale tudo que virou até hoje, né? Até hoje, até se vale tudo contra a corrupção, pelos corruptos, né? Então, era isso, assim, de... Pelo menos, assim, eu não acho que é uma manifestação que não tinha liderança. Eu acho que, a partir do momento, a liderança foi dos meios midiáticos, né? E o fato de que não havia uma liderança era proposital, porque aí... A massa de manobra está aí até hoje, desculpem o julgamento, né? Uma análise meio no calor do momento. E sobre até o que a Chirinho falou sobre movimentos com líderes ou sem líderes, só dar uma opinião, eu acho que tem a ver, assim, organizações horizontais ou não, né? Se existe uma organização sem líder ou existe uma não-organização que vai acabar tendo uma organização camuflada, né? Assim que eu vejo um pouco. Enfim, eu queria que eu lê um comentário. Eu quero seguir a Lilia's point de ter que fazer, e quero apoiar, né? Você disse o que você disse, Karim. Não você acha que é um pouco mais ambitioso para começar a ter que ter menos dois anos de protesto? E também, eu acho que temos nosработ�만os tão tão grande, that we failed to organize starting from 2011 to 2015 and as time passes by and looking back now i think we can identify many forms of successful organizations during the revolution maybe they just didn't take the form of formal politics or the party politics maybe we failed to recognize where our strength lies and maybe maybe we yeah we definitely failed collectively but maybe our failure but maybe our failure was but maybe our failure was more of also a failure failure to coordinate if we looked at tunisia uh they had a better muslim brotherhood cooperate cooperating with the left example and and just i i was reading the analysis after the church bomb and i was reading about the organization of the coptic movement and also you know i've been part of the anti-sexual violence movement and we both studied the organized football fans movement so there are so many successful organizational forms so i also want to 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 give ourselves a big credit for this yeah so i'm going to let the panel respond and then we'll do another round so i'm going to try to be brief about these four questions some of them have three questions embedded in my point so i'm trying to be brief i was really hoping that my friends and colleagues from me would let me off the hook that was very funny uh so i'll start by shireen's uh question and um or question or comment um um you said you asked me if i think the government if 2011 was actually such a rupture moment um um i do personally yes i believe that the government wasn't just again the details of you know how much is the constitutional order was actually replaced um how many people were removed and 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 what the political transition looked like after it but yeah but um the main thing is that uh i mean it's a common revisionist um it's very common today among about the activists identified the revolution movement to look back at that and think that that there was just a military structure and there was a civilian president as that face of that military structure and he was just removed for convenience sake and then they came to uh to report from him i don't really believe in that i think the military did not even want to be involved for that they were much more comfortable in all the economic and political privileges they had um egypt definitely after 1952 um was a militarized um political uh structure government structure but uh but the village was not ruling that wasn't the case of the of the mobarak's rule and specifically under the neoliberal uh in the neoliberal era of you know the combined rule of awesome moorek and his son the 2000s basically um and i think um i definitely do think that 711 was was rupture moment now rupture is a very problematic term a lot of people define and i noticed that some people um specifically that reason prefer to use the term 711 as opposed to revolution i don't think there's any any more revolution than 711 was in terms of how it's impacted egyptian and all middle eastern um the makeup of society itself it just wasn't necessarily a positive impact i don't define revolution production by the fact that um it succeeded in bringing a new progressive um and also i think you can have rupture and then you can have you can have a regressive that could happen so many issues like you or actually i don't like the term diversity one of the reasons i think this is an option is that some people again think that today oh it's just back to like 811 but in a period of presence and we're not not this is an extremely different political and social regime this is really um unprecedented um the current military slash civilian administration and its politics if we call that politics even is as far removed from the liberal politics that dominated egypt in the thousands and late 90s as it is removed from progressive revolution politics that was that you know that ambition our ambition in 711 and then when you need when you try to look at the moment of rupture you should also look at you know the amount of social institutions of power that were brought down by the revolution um including so many things there's no space to get into that really about religion and and just the social landscape of egypt has been transformed the way that egypt today definitely to me is not recognized as anything similar to what it was mostly negative but i agree with that there's a lot of successes and i don't know what the future is going to look like and then of course if you extrapolate and look at what's happening in israel and elsewhere i mean all these military governments and isis all of that that is a product of disruption it just wasn't necessarily the product we're looking for um in terms of the infrastructure there's another question which i thought was very interesting to you is did we not maybe uh did uh did we fail to take the state seriously enough it's a very point although again i think that um a lot of the um um you know what we could call revolution activists they tend to and what if they want to mention here what happened is that there was a statement they seriously enough they took you know there's basically two activists the state and the revolution and the state uh one in this sort of discussion and i i think we took them too seriously if you look at the revolution in this course from march 2011 we were already talking about how the state is is back in uh you know we've lost that was that was a very common discourse then is that we've lost all ground and you know the military and so way before and actually make your particular um and i think what we're going to take seriously enough in society um oh like this is the idea of talking about the broad social legitimacy of the revolution movement movement and i think the state that the military was much better at taking society seriously they had a lot more resources including obviously weapons and military resources they still calculated even after the coup that's what what i was talking about july august 2019 they were still constantly experimenting with how society's responsible how much legitimacy that is this movement had how much legitimacy does you know secular use how how far can we go and repress that i think they're much more they're much better obviously they were in much better positions and more resources but before they made it even a full comeback and at some point they were playing from compromise politics you know with this which they thought was a more representative movement um so i don't so i don't necessarily think that was our um a mistake but it's but it's an interesting point that we can you know um think about later um question from uh lena about the rule of law yes i i i actually agree with you uh um you know it's 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 very interesting and you know in another space we can discuss another research project i've been working on two years to understand what kind of legal authority has in the american region after 2014. um 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 this is uh uh and tomorrow from the technology a friend of calling abad rahman he's what inspired me that he's a project in talking about how egypt is becoming not really illegally also retaining place but more of an anti-juridical state you know that's to use um anti-juridical state and i and i can't believe that that doesn't mean that they completely discard with them in the or legislate to boston this is all that's difficult to do uh but when i was talking about the protest level and i wasn't saying that it's the protest that managed to achieve this closure of public space because we had other similar laws before but they were not really as effective or as relevant it's it's more i think uh for them for the state in egypt today law is more of a it's it's an important tool for shaping public discourse you know if you look at all the prosecution that happened to protesters in the last two years the protest law is not that significant they added a lot of other violent charges that are charged she that's what's keeping people in prison the protest law is important in shaping the discourse and putting the idea in the public's minds that protest is now strictly regulated is effectively not allowed um and they still use them obviously legally but um uh mostly in if you look at the counterterrorism law for instance and how you know it's a new legislation it's very far removed from the idea of rule of law um it's it kind of creates a permanent state of exception if you like and so um um so egypt is definitely what they're i don't know if they're trying to achieve a balance between becoming sort of discarding with the law and becoming a more of an anti-jurrificent state but at the same time you know keeping or introducing more impression legislation that could help that they could use selectively if they like but i don't think they'll succeed in that development i think the way we're going in the long term egypt is definitely becoming less legal more of a complete you know chaos and i think that's destroying traditional institutions in the long run despite of these lows uh i'm taking too much time so it's just very quickly the idea of taking power i was in a system saying that it should be an only goal i was actually saying that you know you either take power that's i'm glad you mentioned it easier than you uh because you know this is what we didn't think of we continue to use the same tactics that can be deployed in the context of the revolution where you're taking power but you're not recognizing the fact that you're actually taking power and you're not trying to practice consensus of compromise politics the way that the tunisian um uh political movement did um and i'm not saying that we didn't succeed at anything i'm not saying that at all i'm not denying our successes but i was talking on the very um on the broadest levels i would have i think would have been better at that point to recognize that maybe we should think more of you know consensus politics the way that the tunisian think that would have been a more favorable outcome and you know today we can take power i'm not saying that this should be our goal it's very ambitious in fact to answer another three of these questions looking forward i don't know what to do because the answers to egypt's political uh dilemma is not just to me involved syria and libya and all of that so we can give a broad-based region answers but um but what i was saying is that the prince really could have done that and he didn't do that maybe if they're so as a definitive point of this again okay thank you so much for the question um what i see right now is that brazilian trying to mirror this specific question in the middle is but actually trying to adopt the technology that was created and resignificant in a specific time and now it's being modern to deal with a specific situation in brazil and what i think actually is going to be near it it's this narrative about terrorism must be addressed with exception and this is what scares me the most i mean uh this is already being implied for example when someone is being charged by terrorists in brazil you can stay 60 days without a appointed lawyer for example so but i don't see as a specific mirror or more of the signification about this technology i mean and especially because specialists are not brazil and they are having this thing so i don't know uh and the second question and maybe will often be related to the rule of law and yes i think i emphasize too much into the regional madness about solidarity um i think what we could somehow address is that i think brazil's social movements that have some sort of link with international counterparts has to really attach it to a narrative as a strategy that if we are able to change the rules in brazil things are going to get better and this sort of fetish towards a normative changing is going to solve all problems could be a way better address for example take an example of the palestines in the 90s and see that maybe we should address that we should apply a different kind of strategy not to related to this normative and judiciary changing so i would be more than happy to have this kind of professional uh solidarity being applied in a way to change i think the strategy of the movements who are able to reflect and just to finish uh i think brazil is still way or a little bit uh patriotic are you are well it's really addressing inside and so everything coming from abroad still have a really huge symbolic capital so i think this is also could be a nice strategy i mean i remember in 2013 when people practicing in joankee were just sliding notes and the media go those nuts it's like oh my god you're so important right now so uh maybe we could also address this kind of points uh sorry i really have to leave i have to teach right now but thank you so much again for the invitation I wanna thank you guys thank you very much ول vou tentar responder muito brevemente, é o seguinte, por muitos anos eu li Lenin, Klodzky, Kamenev, Bukhari, esse pessoal todo, e durante muitos anos eu cometi o erro de não ler os meios enquanto possuidores de uma teoria etnográfica da Revolução Russa. No momento em que eu passei, fui destruído pela antropologia, eu passei a ler esses autores com esse ponto de vista, eu comecei a perceber que eles tinham sínteses teóricas sobre as transformações que iniciaram, que eles possibilitaram e que eles se tornaram líderes porque as pessoas queriam que eles fossem líderes e nesse processo eles foram se atualizando sobre a liberdade. Isso foi um processo que chegou, por exemplo, à figura do Stalin. Você pode falar qual o que você quiser do Stalin, menos de que ele não era uma liderança legitimada pelos seus, naquele momento histórico específico. Eu gosto de ler essas sínteses assim, e por isso mesmo que eu acho que os movimentos sociais precisam de lideranças. começar respondendo que eu achei, eu acho. Agora, essas lideranças, elas realmente têm que corresponder a um processo dialético aonde você tenha construções verticais e que essas construções verticais de um dado momento horizontalizem na direção de possibilitar a construção de nós dentro de uma rede de relações que possibilita a transformação. Então, esses líderes eles fazem parte na verdade de várias relações onde, num dado momento, o ópera pode ser mais forte. Mas tem vários outros que dão sustentação a esses movimentos de transformação. É assim que eu gosto de ler os processos revolucionários e, de certa forma, dialogam com uma série de conceitos teóricos da antropologia, tanto do ponto de vista clássico, quanto também em profissão contemporânea. Agora, tem o problema da história que a Xerê chama a atenção e eu queria dizer que eu, particularmente, acho que no Brasil a gente tem um problema muito sério com relação à história. O que é a história? A história, no nosso caso, é uma disciplina muito importante, uma disciplina prestigiosa, que tem métodos, que tem teoria, que tem abordagens e é uma disciplina muito cara à antropologia. Agora, de certa forma, ela não deixa de se abordar questões em respeito a sistematizações interessadas de registros efetuados por aqueles que puderam registrar ou daqueles que se deixaram registrar. O que é o seguinte, a questão não abarca tudo, ela abarca edições as vidas das sociedades e é sobre isso que a história trabalha, esses documentos e tudo mais. O que acontece no nosso caso? Nós temos história, história, registro, documentos, só que a nossa história a todo momento se atualiza dramaticamente e aí eu quero lembrar do Marx, quando o Marx dizia que a história podia ser uma tragédia ou uma farsa. e quando ele falava isso ele dizia a respeito ao que? Ao teatro grego. Então, como tragédia seria o texto original com tramas originais, com relações originais e no segundo momento ela seria algo burlesco, quase que uma piada da própria história registrada. Então, eu acho que no Brasil acontece isso, nós somos uma história que a todo momento se atualiza na dinâmica dessa tensão em tragédia e farsa aonde a farsa acaba de certa forma se sobrepondo. Então, nós também temos uma farsa hoje que é a tentativa de miniatização de uma série de movimentos que a gente vive no Brasil há um longo de décadas que vira até uma mistura, por exemplo, do período denista lá do setor do Var e do Carlos Lacerda, passando pela figura estriônica de um Jano Quadros até chegar no fora-cola ficar mudando fora-dilma e... agora, qual é a grande questão para terminar? sempre com o fantasma de um golpe militar, sempre com o fantasma urbindo no seu ouvido que a qualquer momento pode haver uma intervenção dos céus no sentido de fazer com que a história seja definitivamente o predomínio dessa farsa interessada daqueles que dizem o seguinte, aqui, quem registra sou eu e você vai ser registrado como eu quero. É o que está passando com o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva está sendo defenestrado nos livros de história desse país, como ladrão, como larato, um cara que foi um ícone do maldito pacto social que eu, quando era da força socialista, disse que era contra. Eu demonizei o Lula durante anos porque estava indo ao pacto social e não sei o que. ele. Ora, digo hoje como militante revisando essas coisas todas, o que o Lula fez foi garantir 12 anos de pacificação nesse país e está pagando caro, é importante que nós saibamos disso, ele está pagando caro porque as elites estão querendo construir uma outra versão sobre ele. Desculpe. Muito graças del to the translators. I will keep myself to two minutes so you all can take a break but really appreciate you, thank you so much. So first on history, one thing that's really important for us to document is the deeper level of solidarity and joint struggle between black and African liberation movements and the Palestinian liberation movement because I know for sure there are South Africans who remember training with Palestinian militants in Lebanon in the 70s that assisted their own liberation struggle but we don't have those actual details and so doing that research I think doing it from a movement perspective more so than an academic one is really really useful to us right now on indigeneity I have one comment that it's important for us to talk about indigeneity in the context of all these struggles so in Egypt talking about the Nubians and other folks that have been there similar for North Africa similar for Brazil similar for the Americas and adding blackness into that because blackness was kind of complicated as a group that was once indigenous was stolen and had that status of indigenated stolen from us and have now been displaced into like I don't even know what to describe a condition but having to interrogate both those legacies is important for me Lebanon is a site where we can engage in the broader issues in the Arab world so you have the Rafi and Syrian refugees with the Palestinians and we have Lebanon and I think that's a really good story to place for broader engagement within the larger movement and I see so Palestine as an and it's always been the Palestinian leftists have always said Palestine liberation is part of a broader Arab liberation and so we're looking at the Arab world but also I need to look at Africa since it's at the border of these two regions the last two things are quickly I'm wondering if a broader frame is useful for talking about encouraging internationalism because its last big moment was during the anti-colonial movements most states are post-colonial except for the US Israel Canada Australia and then I think I think yeah and so we need a frame that allows for us to talk about colonialism and post-colonial at the same time we unite people and the last thing I have is we need more resources both for movements and from movements so just talking with my barber about Palestine he said the last moment of internationalism was when the Panthers were providing not only making connections abroad but they provided people with the materials they needed to survive and then giving them that ideology as well and so our movements need to be providing people resources so that they can engage in these broader conversations and we also need resources for people like within the grassroots movements to have conversations like this just among themselves so that's well but thank you esticar o corpo, tem cafezinha lá fora, mas vou pedir realmente, seja entre 5, 10 minutos, no máximo, né, para poder retornar. Então, tá quentinho, tá quentinho.